Olá, eu sou o Dalton, escritor, médio intuitivo e estou aqui para falar com vocês sobre apometria, suas ferramentas e uma visão de consciência, que é uma coisa bem abrangente, subjetiva, mas que é uma coisa muito interessante. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a apometria e os envolvidos nela, de uma forma geral, isso não é uma opinião, não é um julgamento, não é algo moralista, é uma constatação dos fatos. Eu acho que dá para qualquer pessoa com o mínimo de isenção pesquisar e chegar mesmo à conclusão, perceber que o meio ambiente, de forma geral, de apometria, é uma fogueira de vaidades. Então, isso vem direto no ponto que eu quero levantar, estudar, debater com vocês, que qualquer forma de vaidade, de egoísmo, de arrogância, ela obnubila o discernimento da pessoa, ela tira lucidez, ela joga cortinas e mais cortinas em cima dos fatos da realidade. Então, a apometria não é uma forma de terapia, aqui eu não vou fazer nenhuma abordagem básica, porque é um público que já tem know-how, já tem preparo, eu acredito que você esteja vindo aqui se aperfeiçoar e não fazer o café com leite, o ABC, o início. Então, nós vamos tratar a coisa já com uma certa profundidade. Então, o que nós precisamos no meio ambiente apometria? Nós precisamos de mais lucidez. E não é uma coisa tão simples assim, porque até parece que falar de lucidez, nós estamos falando de cultura. Nós estamos falando de uma pessoa que lê muito, ou que estudou muito, ou que é um PHD, fez um mestrado, um pós-doutorado. Não, não é nada disso, não. Nós temos analfabetos muito sábios, ou seja, com discernimento, com lucidez, e nós temos pós-doutorados que são uns verdadeiros ignorantes, na verdadeira acepção consciencial da palavra. Aqui, nós estamos tratando sempre tudo do ponto de vista do paradigma consciencial. Nada que eu vou falar ou tratar aqui para vocês. Tem alguma coisa que nós vamos jogar para a ciência? Aí cai no paradigma cartesiano. Mas, fora isso, de forma geral, é sempre o paradigma consciencial, que ele é realmente superior, mais avançado, mais abrangente. E o paradigma cartesiano, mecanicista, ele está falido, ele está destruído. A gente olha e volta, só vê lágrimas, só vê sofrimento, só vê sujeira social, nas notícias que estão aí. Então, é aquilo que eu estou falando, né? Qual é a característica do meio da apometria? É a vaidade. Opa, Dauta, você está falando isso, mas eu estou aqui, eu estou no meio da apometria. Veja bem, é o generalismo, a gente vê pelo que cada grupo fala de si mesmo. A minha apometria é, o meu grupo de apometria é, e muito dirigente de casas espiritualistas, se for uma casa espírita, ela também é uma casa espiritualista. Se for uma casa urbandista, ela também é uma casa espiritualista. Com o grupo de teosofia que pratica apometria, também é uma casa espiritualista. Então, o espiritualismo é amplo, é abrangente. Então, cada grupo espiritualista, né, arroga a si, né, a minha apometria é de ciências. E aí você vai entender o que eu estou falando, porque se nós estamos levantando um estudo, levantando um ponto, nós temos que enfocar, dar ênfase na frieza dos fatos. Então, não tem panos quentes, não tem como a gente amaciar nesse ponto que está aí. Cada um que faça a sua própria autoavaliação, né, autoavaliação e busque seu próprio autoconhecimento consciencial. Aliás, nós vamos falar aqui também de autoconhecimento. Então, o que eu digo, né, com vontade focada, vontade focada. É possível gerar lucidez para aplicar os recursos internos em prol da evolução pessoal. Então, talvez você tenha aparecido aqui para aprender uma nova técnica, uma nova coisa, mas eu estou trazendo para você o seguinte, você não tem que buscar mais coisas fora. Claro que estudar, nós temos que sempre, eternamente estudar, né, mas algumas coisas, e muitas delas, ou principalmente muitas mesmo, nós temos que buscar dentro de nós mesmo. Isto é se você quer ajudar as pessoas. Eu sempre digo, se você quer ajudar as pessoas, você ajude a si mesmo. Mas quando nós falamos, ajude a si mesmo, pelo ponto de vista do paradigma cartesiano, quer dizer, me dá bem, é levantagem, é ser famoso, é ganhar dinheiro, não. Esquece isso, é do ponto de vista consciencial. É pelo paradigma consciencial. Ou se você preferir, o paradigma espiritualista. Então, a gente pode ser lúcido. Você não é preciso de ser um espírito evoluído, uma consciência evoluída, para ser lúcido. Eu nasci no planeta Terra, né, sou um indivíduo aqui, eu fiz um curso superior, aprendi umas coisinhas, me lito na área espiritualista, como você, fiz uns trabalhinhos. Então, isso não é uma característica de uns e outros mais evoluídos. Ah, o fulano é médio, então ele é mais evoluído, não. O ciclano é projetor astral consciente, ele fala com os espíritos bacanas, ele é evoluído, não. O evoluído é aquele que ajuda as pessoas, ele consegue resultados. Então, lúcido é o que eu estou procurando ser. E essa é a proposta que eu estou falando para você. Estou sugerindo para você, e você vai ter que pesquisar isso dentro de você mesmo. Tudo para quê? Né? Nossa enfoque, claro, sempre vai ser o de um terapeuta apômetra. Então, mesmo nós sendo consciências medianas, nós somos medianos, né? Ah, eu sou meio parapsíquico, eu sou intuitivo, mas isso não significa nada. Você é uma pessoa mediana, eu sou uma pessoa mediana. Essas visões de alta importância são a maior falta de lucidez, a maior falta de discernimento, uma ingenuidade consciencial. Quando o indivíduo fica procurando os valores que ele já sabe que não tem, e fica tentando enganar a si mesmo. Não consegue enganar a si, não engana os obsessores, e muito menos engana os amparadores, que só querem ajudá-lo. Então, nós vamos buscar a lucidez como uma ferramenta para o terapeuta apômetra, né? E vamos desdobrar isso daí. E temos que levar isso também para os consultantes, né? Pacientes, clientes, eu prefiro, eu acho um termo mais correto, é consultante, porque cliente é muito comercial, e paciente é muito paradigma cartesiano, é cliente do psicólogo, é cliente do médico. Então, se a gente for levar ali no rigor da letra, né? Tomar cuidado com o que a gente fala, que não pode oferecer cura, não pode prometer cura, sala de cura, né? Tratamento de cura. A gente tem que começar a banir isso do meio holístico, das terapias holísticas, porque é para começar a trabalhar com mais ética. Nós vamos falar aqui de ética e cosmoética também. Então, você, o apômetra, o que você está tentando ensinar para ajudar na cura do seu paciente, você tem que usar em si mesmo, porque ninguém cura a outra pessoa, se ao menos não estiver tentando curar a si mesmo, né? Você já viu o cego guiando outro cego? Os dois vão cair um buraco junto. Então, se hoje em dia você vai na internet, pega dinheiro, paga, faz um curso e diz, eu sou terapeuta pôr. É mesmo? Você adotou um título, um rótulo, né? O que você está fazendo com isso? Qual a ética que você usa na sua clínica? Qual o grau de parapsiquismo que você tem para estar mais aberto às intuições, às captações, às informações dos amigos espirituais, para poder fazer um diagnóstico do seu consultante, para poder ajudá-lo? Antes de tudo, gente, o mais importante de tudo é ajudar as pessoas. Eu refoco as pessoas. Às vezes você vê que fica aquelas picuinhas, aquelas briguinhas, a apometria é ou não é espiritismo? A minha apometria é isso, ela tem um título mais bacana, né? É estelar, é mega, é íbia. É você o quê? Pois é, você está fazendo o quê com isso? Você está ajudando as pessoas ou você está ostentando isso como um troféu, uma medalha no peito? Então, na verdade, o que as pessoas em derredor da apometria, o que elas estão fazendo? Elas estão ostentando medalhas, medalhões brilhantes, dourando a pílula no peito e não estão pensando nas pessoas. Então, algumas picuinhas, algumas discussões, a gente quebra, a gente arrebenta logo, falando, e as pessoas? Como é que nós vamos ajudar? Aí um fala, não, a apometria do terapeuta solitário no consultório, é isso, a apometria de grupo, né? Aquela que tem uma equipe, é aquilo. Você tem que ser isento. Você vai pegar a terapia de grupo, de equipe, ela tem pontos positivos e negativos. E você vai escancarar isso para você mesmo, porque você, eu penso, que está aqui para aprender, como eu. Então, aí o cara tem um grupo de apometria, aí ele quer puxar a sardinha para o grupo. O outro é um terapeuta solitário, aí ele quer puxar a sardinha para os terapeutas que atendem sozinho. Não, a gente tem que escancarar, a gente tem que encarar, tem que usar a frieza dos fatos, a isenção. Então, vamos ver os pontos positivos do terapeuta que atende sozinho, ou atende em dupla. Tem X pontos negativos, Y pontos positivos. A de grupo tem X pontos negativos, Y pontos positivos. Aí você vai trilhar o seu caminho, sem precisar de fórmula, receita, que você tem que adequar isso ao seu perfil psicológico, ao seu perfil biopsíquico, sócio-consciencial, a sua condição bioenergética, para você poder ajudar as pessoas, ajudar os seus pacientes. E uma coisa que é muito importante para ajudar, para auxiliar, é que nós temos duas tarefas básicas de ajuda, duas tarefas de fraternidade, que são as tarefas do esclarecimento e as tarefas de consolação. A gente sempre tem que usar as duas, mas o esclarecimento, ele é sempre melhor, é, ele tem que ser contextualizado, claro, o esclarecimento é sempre melhor, porque ele dá o peixe, a consolação ensina a pescar. Aí o cara fica dependente, aí ele volta para ser consolado amanhã, ele quer voltar depois, tá certo, nós temos que fazer as duas coisas. Tem gente que a gente tem que fazer mais consolação, mas ela tem que receber um percentual de esclarecimento. Tem gente que já está viciada, já não merece mais consolação. Ela tem que receber um esclarecimento mais frio, mais enérgico. Eu não estou dizendo que tem que ser agressivo, que tem que ser grosseiro, tem que ser deselegante e antiético, até pelo contrário. As coisas têm que ser bem contextualizadas, justamente por isso que eu estou defendendo, que é a ética clínica, e o discernimento ponderado do terapeuta pômetro. Então, vamos lá, vamos viajar aqui nos nossos conceitos, nas nossas ideias. Eu tive que enumerar, porque, olha, eu vou dizer para vocês, eu sou muito bom para escrever. Você só me dá a caneta do papel, fala assim, senta e escreve. Eu pego, eu não penso em nada, a coisa flui. Para falar realmente, para gravar, para filmar, eu tenho dificuldade, eu tenho trava, eu tenho timidez, mas vou dar o meu melhor aqui, vou fazer o que for possível. Ok? Então, eu criei duas listas para nós aqui ponderarmos, sempre vendo positivo, negativo e comparando. Então, eu criei uma lista de tópicos aqui, pesares, como é que eu fui sutil, eu fiquei elegante, pesares da arometria, as condições ou situações questionáveis, quer dizer, as coisas mais pesadas, mais negativas. E eu criei outra lista, as bênçãos da arometria, as coisas boas. Então, eu enumerei, eu tenho que ir lendo cada tópico para nós e desenvolvendo aqui o nosso bate-papo, aqui na nossa mesa redonda. Então, vamos lá. Então, vamos começar dos pesares da arometria. Eu vou falando e já vou comentando cada tópico, eu acho que fica mais dinâmico, mais legal assim, né? Os pesares da arometria. Então, ela não tem nenhuma referência para um ponto de partida do estudo inicial. Bom, é um ponto negativo. Agora, eu vou, ainda não expliquei, mas eu vou ler um ponto positivo, que é o mesmo, praticamente o mesmo. Uma bênção da arometria. Não tem nenhuma referência ou engessamento. Cada um a pratica e desenvolve como quer. Então, olha a sacada disso aqui. Ponto negativo, ela não tem nenhuma referência para um ponto de partida do estudo inicial. Ah, eu quero... Ah, a arometria que chique, que bacana, que legal. Ela atrai muito as pessoas pelo status que ela promete, né? Pela aura de poder que ela promete também, a terapeuta. Então, ela atrai, assim, muitos vaidosos. Claro que vaidade todos nós temos, é, todos nós temos. Bibi-bibi, bababai, etc. Eu não quero entrar no mérito. Mas, vamos pegar leve, sem moralismo, sem julgamento, nesses itens que eu estou levantando aqui. Então, não tem nenhuma referência ou um ponto de partida para um estudo inicial. Eu quero estudar arometria. O que é que eu faço? Por onde eu começo? Não sei. Não existe referência. Então, o que a pessoa tem que estudar? Ela tem que aprender. Como é que ela tem que começar? Então, ela tem que ter a bagagem básica, né? De toda a amplitude do conhecimento espiritualista. Quanto mais informação, mais dados e mais discernimento, porque você tem mais ferramentas para discernir. Você tem a informação. A informação diz que tal coisa, essa tal coisa é verdadeira. Mas, essa tal coisa é falsa. Então, ela te ajuda a discernir. Então, as pessoas, quando procuram iniciar a apometria, ela vai seguir os que os amigos dela indicaram. Oh, o fulano é muito bom. O congresso tal é muito bom. O autor x é muito bom. Ela vai pegar, ela está se afogando, vai pegar a primeira boia que aparece para tentar se salvar. Então, isso, do ponto de vista das massas, é um ponto negativo, porque as massas não têm preparo, não têm lucidez, não têm discernimento para traçar um caminho mais claro, mais firme. Então, ela pode ser enganada, ela vai pagar por mundos e fundos ali, que as promessas, o marketing hoje em dia é muito enfeitado, é muito falso. Elas vão prometer mundos e fundos a elas, às vezes vão cobrar caro, e ela pode ficar decepcionada, ou já aprender, começar aprendendo numa coisa distorcida, uma coisa errada. Então, como uma referência, a pessoa vai ser impelida, impulsionada, pela onda de sincronicidade do campo energético dela, da consciência dela. Porque o que te guia, o que me guia, são as minhas sincronicidades, são as positivas e as negativas, as duas também. Então, você veio num vetor energético, caia aqui, nesse seminário, e veio aqui, por acaso, achou o doutor aqui falando com você. Então, isso tem uma ressonância energética, tem uma vibração que faz esse caminho, que traz você esse caminho, e que vai levar você adiante nesse caminho. Então, se a pessoa tem as sincronicidades negativas, mais predominantes, que caminho que ela vai seguir, quando ela não tem uma referência. Se eu quero estudar engenharia civil, academia de ciências do paradigma cartesiano, eu posso consultar o MEC, eu posso consultar a fama, os comentários das faculdades, a avaliação. Então, tem uma série de referências. Agora, quando a gente cai no paradigma consciencial, nós não temos. Nós só temos o diz que me diz, e o diz que não me diz. E o brasileiro é muito emotivo, emocional, se guia por simpatias e antipatias, muito mais do que pela pureza do intelecto e a frieza dos fatos. Isso é um problema muito sério. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto